Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma previsão do Estado do Tempo, num dia em que a zona sul do país apresentou-se localmente muito quente devido ao fluxo quadrante norte e tivemos fluxo de sueste para as zonas centro e norte do país. Tivemos 35,2 graus de máxima em Maputo, 35,5 em Xaxai, Xinga foi a cidade menos quente que restou uma máxima de 26,4 graus Celsius. Para amanhã espera-se muito tempo na zona sul do país, com possibilidades de estrovoadas no final do dia. Para a zona centro do país teremos chuvas fracas localmente moderadas, com exceção nas cidades capitais onde teremos bom tempo. Na zona norte teremos água a sair e chuvas fracas localmente moderadas a forte, 27 graus de máxima para a Xinga, 30 para a Pemba e Nampula terá uma máxima de 31 graus Celsius. Para algumas cidades africanas aqui representadas teremos continuação de chuvas com estrovoadas em Joansburg, 31 graus de máxima. Cidade de Cabo teremos uma máxima de 22, 31 graus de máxima para Nelsprit e Luanda terá 30 graus de máxima. Para algumas cidades fora da África aqui representadas teremos chuvas fracas, sendo moderadas em Paris, 18 graus de máxima para Lisboa, 15 para Paris, 25 para São Paulo e 7 graus para Nanjing. Esta foi a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Muito obrigada pela atenção dispensada e até amanhã.